Antes de entrarem aqui no evento secundário do peso da coroa é preciso saber todos os passos para conseguir as chaves, saber que campeões enfrentar e tudo isto para não perder nenhuma das recompensas que estão disponíveis neste mês. Primeiro de tudo temos a base do evento que é o posto do comerciante, algo que apareceu agora com as sagas para março, mas como a saga continua, também continua agora para abril, praticamente a mesma loja só com algumas alterações. Podem ver aqui os pacotes habituais no meu caso de valente, ali as pedras runicas e também aqui algo que vai ajudar com o resto dos eventos que é conseguir os catalisadores de Quintar ali daquele lado e também depois aqui cristais de campeões uma estrela e também o próprio simbione recrutado uma estrela que será importante para os eventos solo, não especificamente ele, mas o facto de ser um campeão uma estrela. E pode ser que seja importante por exemplo em junho que é o último mês da saga e podem ver por exemplo eu tenho 10 mil de mistério ainda antes de abril, ou seja era do secundário de março, por isso sim o mistério é uma moeda que passa de um mês para o outro. Eu por exemplo posso já vir aqui comprar as pedras runicas que semelhante ao que aconteceu também no mês passado, as pedras atualizam mensalmente e o resto da loja atualiza semanalmente. Deixe aqui também estes novos recursos para este mês que são também só para este mês. Depois temos aqui os objetivos solo que eu espero que quando este vídeo estiver lançado já esteja corrigido porque estão a dizer que já terminaram, mas não, estes aqui são todos que estão relacionados agora a este mês onde basicamente temos a forma de conseguir as entradas do mês e também as recompensas ao explorar cada dificuldade a 100%, já que este mês todas as dificuldades estão disponíveis para fazer, vocês é que escolhem o que vão fazer, mas convém explorar o máximo possível. E caso tenham aqui esta dúvida, há isto que não havia na altura do post que é nós escolhemos um título do que nós queremos em relação aos campeões do tópico deste evento que é então o rei do crime, a dama Lady Deathstrike, o cavalo que é o Kindred e aqui temos estado para mim de X que é a torre. Mas podem ver também que é específico, não é no nível 1 e acima, no nível 2 e acima não, é no nível específico. Por exemplo, para quem for aqui fazer o nível 5 é aqui onde está a gema despertar 6 estrelas, mas também só podem aqui escolher então um desses títulos daqui. O mais importante para vocês será aqui para conseguir as entradas apesar de estar neste momento pulgado, já que será a cada semana um grupo diferente de campeões a enfrentar e depois uma classe diferente a usar. Se pesquisarem por exemplo aqui por Acha, A-X-A, tem aqui em baixo um 2 estrelas de 398 de avaliação. Pode ser que exista uma estrela, sim, se acharem algum podem deixar nos comentários, mas por agora esta é a opção. Agora sim que já temos então as 3 lutas feitas contra o defensivo tanque, posso aqui obter a chave. Primeiro vocês usam esta chave aqui no labirinto, podem até ali ver que é a semana 1, um peão só pode avançar. E vamos aqui entrar e vamos poder ver como é que isto funciona. Portanto, requisitos de campeões não foram alcançados. Porquê? Porque é apenas para usar aqui certos campeões. Por exemplo, podemos aqui tirar só os campeões para vocês verem. E diz aqui requisitos de campeões, se isto me deixasse ver, ser tecnológico, cósmico, místico ou científico. Portanto, tenho que levar aqui alguns campeões específicos, posso até colocar só assim para ter uma boa quantidade de imunidades, caso seja preciso. E vou apenas clicar aqui em pré-visualizar porque eu não quero gastar já a chave. Aqui vocês gastam a chave ao entrar. E podem ver isto que é 4 chaves por semana. Portanto, 4 caminhos. Topo esquerda, topo direita, baixo esquerda e baixo direita. E depois, podemos até selecionar aqui, se isto é para... Ah, nem dá para andar. Ok, então temos ali a chave, que vai ser então precisa ali para o labirinto. Podem ver aqui que a chave do xadrez ameaça nível 5. Porque ao fazer o nível 5 do labirinto, dá a chave do xadrez para o cofre nível 5. Mas podem ver, estou aqui a passar o dedo e isto não mexe. Portanto, é mesmo um labirinto que nos prende. Mas, em teoria, não tem muitas mais lutas que esta. Porque podem ver que após isto, tem logo ali a chave. Mas agora avançamos, temos ali até um portal. Temos os 4.250 de mistério. Que isso é igual em todos os níveis de dificuldade. Já que já aconteceu também no mês passado para a loja. Cada nível de progressão tem a mesma quantidade máxima de custos na loja. Mas agora teleportamos para o final. Afinal, a boss. Afinal, é um dos magnetos. Portanto, se calhar é mesmo isso. Os caminhos da direita, ou alguns caminhos em específico, são o Magneto Inastia X. E os outros são o Magneto Clássico. Deem então a imagem a ser, por exemplo, como foi também na variante. Mas aqui, este Magneto, por exemplo, tem o nó de escudo de poder. Tem o golpe desviado. Neste caso, é fugir do golpe de um ataque especial. Dá-nos uma proeza, mas também reduz a proficiência do boqueio. E sempre que o campeão recebe uma barra de poder, O defensor recebe uma proeza passiva. E só ganhamos poder quando o oponente ativa um especial. Portanto, é chatinho. Dica para este Magneto. Tragam um counter para as proezas. Porque ele ganha aqui muitas, muitas passivas. E torna-se bem mais chato de enfrentar. Sem saber o contexto que estava aqui se a passar. Porque lá está, é um labirinto. Não dá para adivinhar o que é que eles vão ter nos nós. Porque não dá para pré-visualizar. Por isso, eu sinto que este mês vai ser um evento bem mais complicado de fazer. Mas agora está feita a passagem. E podemos sim, finalmente, continuar a explorar o resto do evento. Só que agora, graças então a esta passagem, Podemos vir aqui ao cofre. E no caso do cofre, a chave não é gasta ao entrar. Por exemplo, posso aqui colocar qualquer campeão. Já sabemos que é uma tempestade. Mas, tendo em conta agora este contexto, Talvez colocar o infame. Mas eu vou colocar, se calhar, o shocker, pelo menos por agora. Para ver. Porque ao entrar, não gasta a chave. A chave aqui é gasta no portal. Portanto, podemos aqui ver. Que podemos simplesmente vir aqui para o final. E, como seria então no mês passado. Ou então, enfrentar aqui a tempestade. E podem ver que cada uma destas lutas Terá que passar por um caminho diferente. Ou seja, são 4 chaves também por semana. Com base em conseguir 4 passagens da outra versão do labirinto. E depois, na próxima semana, muda o boss. Portanto, temos então a tempestade. O Kindred. A Lady Deathstrike. E o Rei do Crime. E a luta aqui é simplesmente esta. Ataque pesado com mais dano. Especiais não bloqueáveis. Temos a velocidade terminal. Que é aquela parte de eles ganharem mais um energizar. Basicamente, quando são atingidos por um ataque crítico. O que vai ser chetinho. Portanto, é para trazer então campeões tecnológicos que não causem críticos. E ao derrubar, ganham a crueldade para conseguir críticos através do bokei. Portanto, já que é apenas uma luta, vou aqui demonstrar também. Gastamos a chave no portal. E agora, fazemos então esta parte. E depois isto será então importante para estes objetivos. Explorar a 100% o cofre do cavalo, o cofre da torre, da dama e do rei no nível de ameaça específica. Mas agora falta então perceber porque é que o simbionte recrutado está ali na loja. Porque existem dois eventos solo importantes para este evento. Temos no xadrez, os peões vão primeiro. Já estão ali a ver a imagem de perfil. E é vencer lutas com campeões 1 estrela em qualquer modo, exceto treino. Na versão valente existem apenas 2 marcos com grandes quantidades de pontos. Tem aqui o título de peão e tem aqui o cristal, isto apareceu para visualizar, de classe grau 6. E depois no último tem a imagem de perfil e outro cristal de classe grau 6. No outro evento solo que está aqui é o rejecida. Que é derrotar campeões que estão no próprio cristal da saudação do rei. Usando o especial 3 como golpe final. É outra parte bem chata deste evento. Porque é campeões específicos que estão então no cristal. E também o especial 3. Eu mostrei na altura também do guia, do secundário quais é que são os campeões. Mas até se pode ver na aba do cristal. Portanto não vou aqui passar muito tempo. E também porque as recompensas são próprios fragmentos do cristal. Portanto não estão aqui a perder muita coisa. A maior parte das recompensas vem mesmo do mistério. Ir à loja e comprar as coisas. E no que toca este evento. Claro que também não é super recompensa. Mas mesmo assim é classe grau 6. Não é para a voz falhar. Mas podem por exemplo colocar o simbionte crutado. Subirem no qual loja se não tiverem. E avançar por exemplo no farmacêutico. Colocar em auto-luta. Colocar no ensalto em provado por exemplo. E apenas fazer. Mas podem ver que este mês é um evento bem mais complexo que nos últimos meses. Mas esperem então que isto vos ajude. Para menos ficarem aqui um bocadinho mais guiados sobre todos os passos. Quer de explicação. Quer até aqui um bocadinho mais de prática. Mostrando a entrada no labirinto. E a entrada também no cofre. Para perceberem como é que funciona aqui o sistema na prática. Se quiserem então há o guia completo do evento. Com mais informações para cada semana. Lá está aqueles campeões diversos. Para cada uma das semanas. Mas também por exemplo os totais das recompensas. Se quiserem também há o guia do gladiador. Após a sua melhoria um pequeno vídeo que está no canal. Mas agora vou então ver se me despacho. Para ir fazer então a live do Inverno do Inferno. E tentar ver como é que eu vou estruturar a minha equipa. Para completar os objetivos. E conseguir boas recompensas de lá. Por isso fico por aqui. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Fui!